Fala galera animada do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Sérgio Muniz e este é o meu canal. Se você gosta de dublagem, filmes e artes em geral, você está no lugar certo! A segunda temporada de Big Month vem aí! Agora já foi anunciada pela Netflix e agora a gente já pode falar. A segunda temporada de Big Month que eu tive o prazer de dirigir aqui na TecniArte, tá muito legal, gente! Muito legal! A dublagem ficou ótima! Nós temos grandes nomes da dublagem, fazendo participações super especiais nessa temporada. Temos Guilherme Briggs, temos Charles Emmanuel, temos Ian Gesteira, que estão fazendo participações especiais nessa temporada de Big Month. E nós temos também os dubladores dos personagens fixos da série, como Luisa Palomanes, como o Irley Containfer, Sarito Rodrigues, Maravilhosa, Cafiba Lossier, temos também Rafael Schubert e Bianca Sachs e eu, esse que vos fala, Sérgio Muniz, que fazem o quinteto principal da série, que são os adolescentes. A série fala de iniciação sexual, das primeiras experiências sexuais da adolescência, essa faixa aí de 12, 13, 14 anos, né? Da saída da infância, da chegada da sexualidade, então a série discute uma série de coisas consideradas tabu, como homossexualidade, educação sexual, enfim, uma série de coisas, menstruação, enfim, gente, a série é muito legal, tem um tom onírico, não é? De desenho, então tem personagens, objetos que falam, que se comunicam. O meu personagem, por exemplo, que é o Jay, ele é um cara que é polissexual, digamos assim, ele namora com um travesseiro, com almofada, com o tapete do banheiro, enfim, é uma figura super engraçada e que também mostra para a gente essa fase em que é meio de um rito de passagem e que é meio confusa e cheia de ansiedades e mistérios, não é? Para quem está vivendo isso. Gente, não percam a segunda temporada de Big Mouth, dublada maravilhosamente bem aqui no Rio de Janeiro, por essas feras da dublagem, nós vamos fazer várias entrevistas com os dubladores, certo? Nós já estamos catalogando essas entrevistas aí, algumas já foram filmadas e vai ser muito legal a gente trazer os dubladores aqui para a gente conversar sobre como foi a dublagem e também sobre a carreira, sobre o caminho profissional de cada um, certo? Se você tem alguma pergunta, alguma curiosidade sobre a segunda temporada de Big Mouth ou sobre a série, você pode perguntar aqui nos comentários, faça sua pergunta que eu vou responder. Aproveite, já que você gosta deste assunto, que você acompanhou o vídeo até aqui, então faz o seguinte, se inscreve no meu canal, ative o sininho para receber as notificações de nossos vídeos, tá bom, galera? Me siga no Instagram, sergiumuniz__1, sergiumuniz__1, valeu galera, fui!